Oi gente, tudo bem? Sou a Helena da Coreia Sou o Carlos do Brasil E hoje é dia de... Casamento civil Para isso eu vesti roupa especial É, roupa tradicional coreana no estilo moderno Um encontro de ocidental e oriental E a gente tá começando o nosso vídeo nesse lugar aqui que o pessoal tá vendo Tem um monte de casinhas tradicionais Bukcheon Hanok Mael Vila das casas tradicionais coreanas de Bukcheon E aqui é muito importante para nós A primeira vez que a gente saiu foi aqui E eu morava aqui nesse bairro E ele me mostrou esse bairro Então começando aqui no nosso primeiro passeio A gente vai andando até a prefeitura Passando pelos lugares onde a gente se conheceu e fazem parte da nossa história Tem muitas memórias boas aqui no Jongrogo Então vamos lá gente A gente passou muitas vezes aqui Saudades Eu gosto desse bairro, dessa rua São poucas as ruas em que todas as casinhas são tradicionais Aqui era um bairro que morava a família do rei Nobres, oficiais A pessoa que trabalhava no palácio Depois de um tempo Mesmo recentemente Existia uma história de que se você se casasse e tivesse filhos nesse bairro As crianças iam nascer muito saudáveis Não é? Então passou a ser um bairro comum para casais jovens que queriam ter filhos Vamos comprar uma casa assim? Então vamos ter que ganhar muito dinheiro Hum, aqui Lembra? Lembro É um museu de educação de Seul Isso A gente gravou vídeo de dia dos namorados E no vídeo eu contei a história que ele me deu de presente de dia dos namorados Uma blusa amarela linda Do restaurante brasileiro Gente! Eu tinha ido do Brasil Camisa do restaurante Eu vi a camisa do restaurante e lembrei de você Que você come muito bem, você gosta muito de comida É o couple shot Gente, olha o material do vídeo e acham que como é essa camisa Hum, gostou da camiseta? Um melhor presente de dia dos namorados Na Coreia é mais fácil Muito mocoto, muito amarelo Muito bom Muito amarelo Muito amarelo Obrigada Obrigado você E o lado do museu tem biblioteca, né? A biblioteca era uma escola muito famosa Eu leia muitos livros esperando você Aqui? Ah, é verdade Esperando sair do trabalho É Olha só Que emoção Tem um livro Onde? O que? Ah, é verdade E vários filmes, novelas Foi gravado aqui Ah Os ativistas do movimento de independência? É Ah, ela é muito famosa Que importante Ah 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 Olha aqui Brasil e Coreia E você também Golito Em honger Alfabeto coreano A primeira vez que eu te conheci foi nesse lugar É A primeira vez que eu te vi na vida Última sexta no março Isso Igual a hoje É hoje Dia do casório no papel É E outra razão pra passar aqui é porque Precisa do documento Pra você casar na Coreia Você precisa ter uma declaração Né? Da sua embaixada Se você for estrangeiro E eu peguei o documento Vamos! Agora vamos pra prefeitura Como a gente morava aqui perto Hum De noite vinha caminhar, né? A gente andava por aqui Também tem outros lugares muito importantes, né? Tem o Cheonghade Palácio do presidente É E o Gyeongbokgung Que é o antigo palácio do rei, né? Isso Os reis não tão aí dentro É, mas tá... Acho que morando aqui Os espíritos deles, né? Que é legal que você vê o tradicional e o moderno Um lugar só, né? Coexiste Eles coexistem Eles estão juntos A poucos metros de distância É o chame de Cheonghou Onde a gente encontra Onde a gente namora E finalmente fazer casório Fazer casório não Casamento Você tá falando que nem eu Pedi benção para ele Você veio falar aí com o Hechi? Ele tá ok com o casório? Liberou? Tá Ele é uma figura mitológica Que protege o palácio O mascote aqui é o quê? Se der errado Essa galera aqui, ó E outro lugar importante para nós Praça de Guangamun É, a Praça do Rei Serjão É, mas agora tá renovando Estamos aqui diretamente da obra É, aqui A situação está muito séria Vai ser mais bonito Pedras e mais pedras rolando Vai ficar assim? É Olha só Bonito né Olha só O Rei Serjão tá feliz ali ó É Todo mundo é fé Beleza Não Não Tô vergonha Imagina que eu fui lá no Petropólis Eu pedi mão para Dom Pedro II É esquisito né É igual Mas ele que escreveu o alfabeto Tá E eu mandei as mensagens pra você No alfabeto que ele fez Tá Então tem que agradecer pra ele Tá bom Obrigado Ele ajudou que a gente amar né Se comunica Isso Ele que tornou possível o Sarang Tá Escrito assim em Hangar Obrigado Rei Serjão Chegamos Chegamos Finalmente Finalmente Andamos muito É Muitos anos de história para contar Pois é Então aqui Aqui Distrito de Cheongno Então gente Quando estrangeiros Casar com coreano Na Coreia Homem e Mulher Não tem diferença? Não tem diferença Você tem que escrever o documento Estrangeiro Você precisa Esse documento Que declara que você não é casado no Brasil No seu país É E você precisa do passaporte Isso Passaporte tá aqui Eu trouxe ele E o cartão de Residência Residência Se você mora na Coreia Você precisa do cartão de residência E para coreano Só precisa do cartão de identidade É Muito simples Só isso Fácil É Estrangeiro é um pouquinho mais difícil Mas ainda assim É Gente Saiu Finalmente Consegui É aqui ó Só pedimos a inscrição né É Confirmação demora uma semana Uma semana É Ainda não tá Mas tá bom Muito bom E aí tá feliz? Tô feliz Parabéns 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 E agora eu te chamo de que? Minha esposa Minha mulher Patroa Hoje é um dia tão especial Vamos celebrar Celebrar como? Com foto Ah, tirar foto E aí itola Ah e aí d e E air Transcrição e Legendas Pedro Negri